O mundo do terror tá com força total na próxima geração de consoles e a Microsoft tem se empenhado grandiosamente em trazer pérolas incríveis pra que possamos jogar no Xbox Series X e principalmente tomar muito susto. Um dos jogos mais interessantes da próxima geração de Xbox é o The Midian e claro né, eu decidi trazer pra vocês hoje absolutamente todos os detalhes que sabemos sobre o jogo até agora. O lançamento, a história, a jogabilidade e muito mais. Então vem comigo que o Antes de Comprar de hoje tá repleto de fatores cruciais sobre The Midian, o próximo terror promissor na Microsoft. Bora lá que o vídeo só começou. Eu tô aqui agora. Special, special day. Não, não. Eu não deixo que isso te hurte, eu prometo. Não, não diga, não diga ninguém. Sadness, por que você... Break a tear. The Midian foi um projeto iniciado lá em 2012, caso você não saiba. E aqui a gente inicia os tópicos falando sobre a real data de lançamento e as edições que a empresa vai disponibilizar pro público. The Midian era um jogo de terror prometido pra chegar juntamente com a nova geração de Xbox e também no PC. Aliás, galera, é bastante provável que o jogo chegue em outras plataformas futuramente. E logo depois eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Se tratando de edições, a Blubertin não publicou nada, a não ser um pack digital, quando você comprar o jogo na Steam. Ele vai vir acompanhado da trilha sonora do jogo e um álbum digital de artes do game. Lembrando que essa pré-venda já começou, da mesma forma que você também deve lembrar que The Midian é um jogo totalmente disponível pra Game Pass, tá? Então se você não quer investir tanto em um jogo, você pode assinar um serviço com custos a partir de 30 reais mensais. Claro, tendo a disponibilidade de mais uma porrada de jogos além do The Midian. Como eu sempre falo pra vocês, é bom a gente ficar por dentro de quem tá desenvolvendo um jogo, né, galera? Pra que a gente possa pegar aquilo como uma base em futuras produções. The Midian tá sendo desenvolvido pela Blubertin, estúdio responsável por jogos como Layers of Fear, Observer e Blair Witch. Onde todos esses jogos são multiplataformas, tá? Ou seja, a Blubertin não é um estúdio exclusivo da Microsoft. Então provavelmente o jogo saia depois de algum tempo pra outras plataformas, como no caso do Playstation 5. Blair Witch também teve um lançamento exclusivo temporário no Xbox One. Então pode-se dizer que não seja diferente com esse jogo aqui, sabendo que todos os jogos produzidos pra essa desenvolvedora saíram multiplataforma, como eu falei. Tem muita gente que me pergunta sobre se The Midian vai também sair pra Xbox One ou até mesmo pro One Next, tá, galera? E não, tá? A Blubertin afirmou com todos os detalhes possíveis que esse jogo não seria possível ser desenvolvido pra rodar a geração atual de consoles. Ainda mais sabendo que o SSD é um dos principais motivos pra fazer com que esse jogo seja totalmente feito pra próxima geração. Afinal, o game vai contar com transições de mundos que prometem não ter telas de carregamento. Então não espere que esse jogo chegue ao Xbox One, mesmo que ele saia na Game Pass, ele vai estar disponível somente pra nova geração de Xbox ou, no caso, um PC. Então se inscreva no canal. The Midian será um jogo de terror bastante intrigante que traz a história da personagem Mary Anne, uma mulher que tá sendo assombrada por visões da morte de uma criança. O jogo vai começar com Mary Anne viajando pra um hotel resort abandonado, e como Mary Anne é uma médium, ela consegue ter contato com os dois mundos, o real e o espiritual. Portanto, a gente precisa tomar bastante cuidado porque nada é o que parece ser. Tudo tem os dois lados da história. E nesse hotel você precisa buscar respostas pra essas misteriosas visões. O problema é que muitas dessas respostas se encontram no mundo espiritual. Um mundo cheio de criaturas perturbadoras e o temível Demol, que parece ser o nosso inimigo número um nessa jornada. A Blubber Teen promete que esse seja um dos jogos de terror mais emocionantes já feitos. Jogando em terceira pessoa, a sua jogabilidade consiste em visuais incríveis, combinados com uma mecânica de jogo única, que a Blubber Teen chama de Dual Reality, que a gente acabou de citar se tratando da divisão de mundos espiritual e real, mas que essa mesma dimensão coexiste no mesmo local que você vai estar com a personagem. Ao contrário dos jogos anteriores da Blubber Teen, The Midian não é um jogo em primeira pessoa, tá galera? Mas ele usa ângulos fixos de câmera, semelhantes a Until Dawn. E depois de conferir muitos trailers e vídeos relacionando um pouco de gameplay, a gente percebe que muito do que The Midian vai oferecer é gasto explorando e resolvendo quebra-cabeças bem no estilo Silent Hill ou Resident Evil. Ainda assim, o truque dessa dupla realidade deve nos colocar diante de cenários bonitos, mas ao mesmo tempo perturbadores. No vídeo, a gente percebe que Mary Jane mexe com o relógio do mundo real para acelerar o tempo dentro do mundo espiritual, facilitando a resolução de um quebra-cabeça para que a gente possa avançar na história. Se o jogo inclui combates, eu ainda não sei, tá pessoal? Afinal, isso ainda não foi falado. Mas eu acredito bastante que vai existir sim, até porque o game vai contar com um antagonista, além de várias outras questões sinistras. Então a melhor coisa é esperar para conferir isso no lançamento. Um dos pontos mais interessantes do jogo é também a sua trilha sonora. Claro, se tratando de terror, a parada tem que ser bem caprichada, para que o jogador possa entrar no clima de uma ambientação bastante sombria. E é por isso que a trilha sonora é composta por Arkadius Rykovski e Akira Yamaoka, o grande e responsável compositor das trilhas sonoras de Silent Hill. A ideia aqui é que Rykovski faça as trilhas sonoras do mundo real e o Akira as músicas do mundo espiritual, como foi confirmado pela Bloober Team. Como o jogo se trata de algo feito para a nova geração de consoles, ele vai ter gráficos ainda mais impressionantes, né galera? E a presença do brilhante Ray Tracing, que vai deixar as coisas ainda mais realistas. Portanto, é bom que você saiba as configurações mínimas e recomendadas para que você possa rodar o game da melhor maneira no seu PC. Então confere aí. Então é isso jovens, hoje a gente ficou por dentro de muitos detalhes relacionados a The Miriam. E claro, muita coisa ainda há de ser revelada até o jogo chegar. Eu não revelei mais coisas para vocês, porque eles não divulgaram muito acerca do game. A minha opinião é a seguinte, eu sou muito suspeito de falar porque eu curto muito jogo de terror e terceira pessoa é uma câmera que eu curto bastante também. E sinceramente, eu vou jogar isso aqui. Mas fica bem ligado porque o jogo custa 80 reais na Steam. Já a Game Pass, ele custa 30 reais. Então eu acho que vale muito mais a pena você conferir ele pela Game Pass. Além de você economizar bastante, você vai ter acesso a muitos outros jogos. Eu estou bastante ansioso para jogar esse jogo e eu espero que ele faça jus ao universo de terror nos games, né galera? Uma coisa que eu quero muito ver é que o jogo tenha combate, né? Ou sei lá, envolvimento com armas ou habilidades relacionadas a personagem, pelo menos. Porque senão fica muito monótono, né mano? E eu estou com bastante receio de que esse jogo vai ser muito pequeno também. Se na Steam ele está por menos de 100 reais, sei não, hein? Tomara que ele seja um pouco mais grande do que eu estou pensando. Mas vamos ver. Enfim, eu espero muito que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, já senta um tapão no like aí. E se quiser ficar antenado de todas as novidades aqui do canal, é só se inscrever e ativar o sininho para vocês não perder nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. E aí A CIDADE NO BRASIL